Música Durante a 45ª reunião ordinária, o vereador Permine Monteiro conversou com a nossa equipe e relatou que foi até o posto de saúde do Parque Figueira e constatou que todos os aparelhos de pressão estão quebrados. Mediante a fiscalização por parte desse vereador, que é a prerrogativa do Poder Legislativo, foi constatado por reclamações que os aparelhos de aferição de pressão alta estavam todos quebrados. E existe a necessidade de ter uma vistoria para a obtenção do cartão do Pemac. De acordo com o vereador, 25 mil moradores do entorno precisam utilizar o posto de saúde. Por isso, a necessidade de se consertar com urgência o aparelho de aferir pressão. É 25 mil usuários no posto, então é necessário, é obrigatório ter uma reparação urgente e esses aparelhos de pressão têm que estar aptos a medir a pressão das pessoas, dos usuários que ele frequenta. O aparelho de pressão alta, ele é necessário no posto, ele é imprescindível, porque sem ele não tem como saber se a pressão está alta ou não, se a pressão está baixa, para dar o encaminhamento das outras consultas que têm que ser feitas, algum tipo de medicação, de imediato ali dentro do posto de saúde. Como a prefeitura tem até 30 dias para enviar uma resposta ao legislativo, o vereador pretende, assim que receber as justificativas, conversar com o secretário de saúde, o Carmino de Souza, para encontrar uma solução. O próximo passo é de imediato cobrar o secretário de saúde, que ele tem que fazer essa colocação dos aparelhos, ou mandar consertar, ou colocar algum aparelho novo.